Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de ser confirmada pelo portal de notícias UOL. Infelizmente um avião que levava dezenas de pessoas acabou caindo e as informações não são nada boas. Várias perdas já foram confirmadas. Já já todos os detalhes para você. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações. Triste notícia, um avião que levava pelo menos 22 passageiros acabou caindo. Autoridades começaram as buscas ainda no domingo. Segundo as informações do portal de notícias UOL, no momento em que esse vídeo está sendo realizado, pelo menos 21 corpos já tinham sido resgatados e uma pessoa ainda era procurada pelas autoridades. No entanto, as autoridades acreditam que essa pessoa também tenha falecido devido às circunstâncias da queda, já que o avião bateu numa região de pedras, de montanhas no Nepal. Muito triste. Obrigado. Obrigado. Obrigado.